E é com essa bomba que o Rodrigo Vessoni entra aqui no nosso pós-jogo. E o Rica Prado também deixou o super dele. Faral do Boa Noite já deu para o Mancini, gente. Simples assim. Técnico covarde, não tem confiança na base e acaba fazendo conchavos com os mais velhos. Tá aí a opinião do Rica Prado. E é com essa bomba que o Rodrigo Vessoni entra aqui no nosso pós-jogo. Vessa, antes de você dar um tapa sobre o jogo em si, como fica a situação do Mancini. É lógico, o Mancini não vai ser demitido por conta de um jogo como esse. Mas a confiança ali de diretoria, do torcedor de forma geral pelo que você sente. E a sua leitura mesmo de para onde pode crescer esse elenco com essa comissão técnica. Tem muita margem de crescimento? Não tem. Qual a sua leitura sobre isso? Por favor, e boa noite de novo aí. Fala aí, galera. Boa noite. Boa noite aí de novo. Aí a Bia, todo mundo estava assistindo. Em relação ao Mancini, o que acontece é o seguinte. Os dirigentes do Corinthians, o do Ilho, o Roberto, o próprio Alessandro, depois de tantos anos de clube, eles não deixam de ser torcedores também. Então vocês podem ter certeza, quem está na live, que o sentimento que vocês estão, o mesmo sentimento de vocês, no sentido de estar chateado, de achar que tem que jogar mais, de estar aliviado. Acho que a classificação de hoje é de alívio e não de felicidade. Acho que ela é bem diferente. Os caras também estão. Então eu imagino que vai ter uma cobrança para que o Corinthians passe menos sustos, jogue mais contra times piores, contra times de Série C, Série D. Eu acho que isso vai acontecer. Demissão, esse tipo de coisa, acho que não é para isso. Acho que é questão de tentar ajustar. Eu até coloquei no meu Twitter, como a Bia disse aí, a lista dos jogos ali. E esses nove jogos de invencibilidade agora, eles são muito piores, é muito pior do que o do sete do brasileiro. Você ganhou do São Paulo, empatou com o Grêmio, ganhou do... Meteu cinco no Fluminense. Aquilo era uma invencibilidade na Série A. Aquilo, sim, era o time jogando bem e jogando um futebol. Pô, eu cheguei a... Depois virou até uma brincadeira dos meus amigos, os palmeirenses me retuitando, porque depois do Fluminense eu coloquei, brinquei, vocês não estão preparados, mas o Corinthians, para ouvir isso, mas o Corinthians é o time que melhor joga. E pus a foto dos quatro primeiros. E não estava ali o Palmeiras, era sexto. E aí na outra rodada, o Corinthians tomou quatro do Palmeiras. Os palmeirenses ficaram me retuitando, brincando comigo. Mas eu queria dizer... E ganhou até uma caneca, que eu fiquei sabendo. É, fizeram até uma caneca, assim, lá dos meus amigos. Fizeram. Mas, assim, aquele momento, o Corinthians jogava uma invencibilidade, estava com sete jogos invictos, jogando bem. Tinha acabado de meter 5x0 no Fluminense. Aí eu lembrava, o Inter não está jogando bem, o São Paulo não está jogando bem, o Flamengo não está jogando bem. Eu falei, o Corinthians está jogando até melhor do que os líderes. Essa daí de agora, de nove, é brincadeira. Hoje foi mais sorte do que juízo. Isso está claro para mim. Está claro, porque os caras nem bateram tão mal o pênalti, hein. É que o primeiro lá quis tirar muito do Cássio. Eu falei isso na minha live. Eu falei isso na minha live.